Manufatura, do latim, mano, mão e fa... manufatura, feitio, Descreve a transformação de matérias-primas em produtos terminados para sua comercialização, também envolve processo de elaboração de produtos semifaturados. O termo manufatura todo se refere a uma grande variedade humanas, desde o artesanato até a alta tecnologia. Mas é mais comum que a produção industrial, que as matérias-primas são transformadas a porção ou montagem de elementos, tais, bens, alas, bálidas em grande quantidade. Isso significa como manufatura, um conjunto de indústrias, dentre as quais podemos destacar a indústria aeronáutica, mecânica, alimentícia, eletrônica e elétrica. E também existem outras indústrias, como a indústria química, a eletrônica, a automobilística, a confeição... Ah, e esse foi o vídeo sobre a manufatura. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal e tchau. Olá, sou o professor Marciel e meu nome é João e meu colega se chama Vitor. Obrigado.